Gênesis 1, 26, olha o que diz lá, Também disse Deus, façamos o homem, como que ia ser o homem? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. A ideia de Deus é fazer alguém que se parecesse com ele. E eu já disse em outras oportunidades? Peraí, peraí. Ah, no outro é 3, 22? Tá bom. Na outra pergunta lá, estou sendo orientado aqui, evidentemente agradeço, isso é muito importante, mostra que está ligado. É Gênesis 3, 22. Leu Gênesis 3 inteiro e pronto, fica resolvido, mas obrigado. 1, 26 diz que Deus quer criar o homem, imagem e semelhança dele. Deus quer que até na nossa aparência, seja parecido com ele. Eu não vou entrar no pormenor disso, porque é muito mais profundo do que eu estou falando para você, mas Deus quer que nós sejamos parecidos com ele. É por isso que nós somos chamados de cristãos. Você sabe o que significa cristão? Pequenos cristos. Cristãos quer dizer primeiro pequenos cristos, as pessoas que olham para nós, devem enxergar Cristo em nossas vidas. Olha como aquela pessoa parece com Jesus. Olha como aquela pessoa, aquilo que ela fala, da forma que ela fala, como se parece com a palavra de Deus. Sabe que vem uma coisa muito legal que às vezes acontece com a gente, e deveria ser frequente isso, as pessoas chegarem para nós e falarem assim, com licença, posso lhe fazer uma pergunta? Aí você vai falar assim, pode. Você é evangélico? Você é cristão? Você é convertido? Isso seria uma honra para o Senhor. Mas, eu quero fazer uma pergunta que você não me responda. Alguma vez você foi abordado, e te perguntaram se você é crente? Se você é evangélico? Se você não foi, dê motivos para as pessoas perguntarem isso para você. Porque o Senhor, Ele quer ver eu e você representando Ele como imagem e semelhança dEle. Deus quando foi fazer as pessoas, Ele fez parecido com Ele. Não fez parecido com o diabo, fez parecido com Deus. Com Deus. Então, você é parecido com o Senhor. Você é a imagem e semelhança do Senhor. E aí você fala assim, olha para o espelho e fala assim, ah, eu sou feio, eu sou feia. Não. Deus te fez um modelo específico para você. É você desse jeito e você tem que glorificar o Senhor assim. Você acha, meu irmão, que eu gosto de todas as pessoas? Até a minha esposa brincou comigo esse dia. Eu falei que tem um casal de Melro que vai beber água no bebedouro dos Begeflor lá em casa. E eu, como é Melro, meu sobrenome é Melro, eu falei, ah, meus irmãos chegou. A minha mãe é bem engraçadinha a ela. Ela falou assim, mas cadê as asas? Se é meu irmão, eu tinha que ter asas também, né? Eu falei, não, a asa está escondida. Ela falou assim para a minha mãe, ó, a asa, eu não estou vendo, mas o bico está ali. Ah, eu falei, legal, né? Puxa, legal. Você acha que eu gosto disso? Na verdade, eu não me importo. Eu não me importo com isso. O Senhor me fez assim e eu vou viver assim mesmo. Eu gosto do jeito que Deus me fez. Ele podia fazer um nariz menor, podia fazer com mais cabelo aqui em cima, mas já que fez assim, eu tenho que ser feliz assim. Pronto, eu tenho que me realizar assim. O que adianta eu ou você ficar olhando no espelho e não gostar do espelho? Deus te fez assim. Aceite assim, porque Deus quer te usar assim, desse jeito que você é, do jeito que eu sou. Eu, se um dia for contar o meu testemunho aqui, você vai falar assim, pastor, não é você não. Porque se eu falar para você quem eu era, você vai falar assim, realmente Deus é bom. Porque você não sabe o que eu fiz na minha vida. Você não sabe quem eu fui. E Deus quer nos usar, Ele vai trabalhando. Eu ainda estou em obras. Nós estamos em obras para morar no céu. Deus então quis fazer nós em imagem e semelhança dEle. E mais do que isso, em João 12, 26, lá no livro de João. Evangelho segundo a João. Esse S que às vezes aparece na Bíblia, não é São João. É segundo João. Segundo escreveu João. Capítulo 12, o versículo 26. Olha, o que Deus quer comigo e com você? Além de fazer semelhante, parecido com Ele. Olha o que Deus quer mais com a gente. Livro de João, segundo João, segundo escreveu João. Capítulo 12, versículo 26. Olha o que está escrito lá. Se alguém me serve, siga-me. E aonde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai honrará. Irmão, você está entendendo? Lembra que eu falei no começo da mensagem do dízimo? Que nós precisamos honrar a pessoa. E uma forma tão simples de explicar o que é honrar, é chegar para o irmão, ou chegar para a pessoa. Você encontrou as duas pessoas na porta. Quem entra primeiro? Um vai honrar o outro. Entra você primeiro. Vai você, depois eu vou. É aquele, come você primeiro, almoça você primeiro, depois eu almoço. Isso é honrar a outra pessoa. E Deus está dizendo aqui que Ele vai honrar a gente. E Ele quer que nós estejamos aonde Ele vai estar. É por isso que Ele foi preparar uma casa no céu. Porque no céu o Senhor está e o Senhor quer a gente com Ele. Porque se Deus não quisesse a gente com Ele, a casa não seria no céu. Poderia ser em qualquer outro lugar. Deus, além de nos fazer imagem e semelhança dEle, Ele nos quer perto dEle. E mais do que isso, eu não posso subir ao céu ainda. Mas o fato de eu não poder subir ao céu ainda, o Senhor desceu aqui. Porque Ele quer estar perto de nós. E Deus, Ele não está mais aqui com a gente fisicamente, em Jesus. Mas Deus está aqui, não agora andando com a gente. Mas Deus está aqui dentro da gente como Espírito. Morando como casa, como templo do Espírito Santo. Olha agora. Aonde eu olho, aonde eu olho, o Espírito Santo está olhando através dos meus olhos. Então, o que eu olho, eu estou mostrando para o Senhor aquilo que eu estou olhando. Se eu olho alguma coisa na TV, se eu olho alguma coisa na internet, tudo o que eu vejo, o Senhor está olhando através dos meus olhos. O Senhor tem se agradado com aquilo que você tem olhado? É algo que a gente tem que perguntar. Ontem, eu passei por uma sabatina no passeio no zoológico ontem, no Jardim Botânico. E eu disse lá para os jovens que me sabatinaram, sabatinaram e fizeram bastante perguntas para mim. Eu disse que eu me sinto incomodado quando eu estou assistindo algum filme. E nesse filme tem uma coisa de relação sexual lá. Isso me incomoda, eu não gosto. E eu disse para os jovens, porque eu fiz uma escolha na minha vida, que eu não inclui isso. Explícito na televisão, na internet, isso me incomoda. Mas será que isso incomoda a todo mundo? Ou será que isso atrai? Ai meu Deus do céu. E aumenta o volume e volta. Será que isso incomoda? Se nós somos imagem e semelhança de Deus. Se o Senhor quer que a gente esteja com eles. Mas eu não estou com Ele ainda. Mas Ele já está comigo. Se eu olho para alguma coisa, o fato de Ele estar dentro de mim, Ele está vendo o que eu vejo. Ele vai onde eu vou. Ele ouve o que eu falo. Ele sabe o que eu penso. Você já pensou nisso? O Senhor nos fez por um propósito. Para que Ele pudesse morar, habitar dentro de nós até aqui. Além disso, no livro de 1 Coríntios, Paulo, lá no capítulo 11, versículo 1, Paulo diz assim. Paulo foi pregar os coríntios ali na Grécia. E o povo de lá jamais tinha ouvido falar de Jesus. E ele foi lá para estabelecer uma igreja. E chegou lá, tinha deusas. Tinha um monte de outros tipos de ídolos que era adorado. E ele foi lá para mostrar Jesus. Mas como que ele ia falar de Jesus para as pessoas, sendo que as pessoas não conheceram Jesus? Ficava difícil. Você sabe o que ele falou em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1? Falou para eles assim, olha, seja meus imitadores, porque eu estou sendo imitador de Cristo. Irmão, você seria capaz de dizer isso para alguém? Olha, se comporta como eu estou me comportando, porque eu estou sendo igualzinho a Jesus. Paulo, ele não foi um apóstolo escolhido entre os doze, mas foi um apóstolo que aceitou Jesus. E Paulo estava fazendo, antes de ser Paulo, ele era Saulo. Ele estava fazendo todas as coisas erradas na vida dele. Tudo errado ele estava fazendo. Ele perseguiu os cristãos, ele matava os cristãos, sabe? Xingava os cristãos, fazia tudo contra os cristãos. Irmão, eu falo para você, eu fiz um monte de coisa errada contra a igreja. Eu falei um monte de coisa contra os crentes, e hoje eu estou aqui desse lado, pregando a palavra de Deus como crente. Só pode ser Jesus, não pode ser de mim não. Então houve mudança. Olha outra coisa. Pedro negou Jesus três vezes. A primeira pregação de Pedro, quase três mil pessoas se converteram com a palavra que ele estava ensinando, com a palavra que ele estava pregando. Olha! E quem eram esses dois homens que eu falei? Pessoas pecadoras, destruídas, mas de repente elas decidiram a ser imitadoras de Cristo. Elas passaram a fazer a vontade do Senhor. Aonde? No dia a dia dela. No trabalho dela, na escola dela. Onde elas estão? Ela começou a representar Jesus. E as pessoas começaram a olhar e falaram assim, nossa você é diferente. Sabe irmão, a gente tem uma... Algo às vezes com a gente que o mundo coloca, que por causa de a gente ter cometido erros, a gente não pode ser usado por Deus. Ei! A palavra de Deus diz que todos pecaram e todos carecem, todos precisam da presença do Senhor, precisam da glória de Deus. Não existe um perfeito, mas todos nós, pela decisão que tomamos, o Senhor começa a aperfeiçoarmos. Quando se olha para Pedro, quando Jesus chegou, estava andando assim por sobre as águas e Pedro estava lá no barco. Pedro falou assim, se é Jesus, me convida para ter aí. Sabe o que Pedro estava falando? Olha, se você é Jesus mesmo, faça com que eu ande na sua dimensão. Faça com que eu também flutue, para que eu ande sobre as águas. Pedro começou a andar, ele começou a andar no nível, no campo que Jesus estava, começou a andar por sobre as águas. E Pedro sabia que se jogasse um pezinho na água, ia afundar, ele era um pezão. Ele era pesado. Mas de repente, ele olhando para Jesus, ele entrou na dimensão de Jesus, ele começou a andar como Jesus. Só que, ele permitiu que as preocupações do mundo, que era o vento, que era as ondas, que era o rio fundo, que era isso. Ele saiu da dimensão espiritual e entrou na dimensão física. E a física começou a sugar, a afundar ele. Ele começou a afundar. Quando nós nos colocamos na dimensão de Jesus, a gente vai andar, nós vamos andar por cima de tudo que é problema. Mas, quando nós começamos a dar valorizar, dar mais valor, as coisas do mundo, a gente não consegue realizar as coisas de Deus. Nós devemos imitar a Cristo. Muitos cortam o cabelo imitando o Ronaldinho. Irmãos, eu vi lá na época, na Copa do Mundo, aquele Ronaldinho, peso pesado, cortou o cabelo como cascão, assim, só uma moitinha aqui na frente. Ficou lindo de morte. Mas não dá, gente. Aí imita tantas pessoas. Aí se um coloca um piercing no beiço, o outro coloca um piercing, se um colocou, coloca dois, aí coloca nas orelhas. Vai colocando, vai furando tudo. Se passar numa porta de banco, não passa. Vai imitando as pessoas quando nós somos únicos. A gente, às vezes a gente coloca, as pessoas colocam um brinco para ficar diferente. Deus já te fez diferente. O único adorador é você. Você é especial. Pode andar na terra. Jamais vai ter alguém com o nariz, com o cabelo do jeito que eu sou. Gente, eu sou o único. Não tem. E a gente quer se parecer. Eu vou comprar uma camisa com o jacaré. Aí não consegue comprar do jacaré, compra uma com a lagartixa. Porque o jacaré é caro. E fala assim, nossa. O jacaré cresceu. Eu falo assim, aqui é tudo grande, filho. Tudo grande. Começa a viver uma vida que não é a vida que Deus te deu. João 3,16 diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. O que nós demos? Por Jesus. Ele deu o único filho dele. E a gente, às vezes, não consegue dar um tempo. Irmão, pare um pouquinho. Pensa. Qual foi a última vez que você ajoelhou e orou pelo menos por meia hora? Ele deu o único filho dele para morrer no nosso lugar. O que nós temos oferecido para ele? Às vezes não vem nem no culto porque... Não quero falar. Você sabe. Ele deu o filho dele, irmão. E às vezes nós não damos uma hora e meia. Duas horas no culto de domingo nós não damos para o Senhor. Aí eu não fui na igreja que estava cansado. Vai para a cruz então. Lá deve ser mais fácil. Vai morrer martelado. Vai carregar uma coroa de espinho no cabeça. Vai carregar um chicoteando, carregando uma madeira nas costas. Irmãos, acorda! Tem crente dentro da igreja indo para o inferno e não sabe porquê. Vai chegar lá e vai escutar assim. Compra o passaporte falso. Arruma as malas, faz toda a viagem. Vive o evangelho falso. Vive uma vida de crente só dentro da igreja. Que dá vergonha às vezes. De dar paz ao Senhor para algumas pessoas na rua. Porque não representa Jesus. Eu procuro viver a vida de Cristo. Mas tem gente que não vive e fica escandalizando. Deixa eu fazer duas perguntas para você. Quem já ouviu falar que existe pastor corrupto? Levanta a mão. Quem já ouviu falar? Quem já ouviu falar que tem político que é corrupto? Pastor ladrão e político corrupto. Quem? Você acha que todos os pastores são corruptos? Todos os pastores são ladrão? Você acha que todos os políticos são corruptos? São ladrão? Por que que coloca todo mundo no mesmo saquinho? Então, meu irmão, se você representa Cristo. Seja cristão. Não vá envergonhar o evangelho aí não. Porque as pessoas vão falar de mim. Eu procuro andar certo. Eu procuro fazer as coisas certas. E eu não quero ninguém ver apontando o dedo para mim. Ou para outro cristão que é correto. Por causa das barbaridades que alguns crentes sem vergonha. Viga fazendo aí fora. Posso ouvir um amém? Amém. É duro glorificar, né irmão? Só que Jesus está voltando. E você pode falar assim. Eu sou esperto. Só que no céu não é lugar de pessoa esperta. Lugar no céu é de pessoa escolhida. Pessoa esperta vai morar no inferno. Vai viver no evangelho de qualquer jeito. Vai. Tem pessoas que estão vivendo de qualquer jeito. É colocado. É chamado de ladrão. É chamado de corrupto. Mas nem todo mundo vive assim. Não é porque tem prostituta. Que eu tenho que chamar de todas as mulheres de prostituta. Existe diferente entre as pessoas. E nós devemos respeitar uns aos outros. E você vive em uma comunidade que é cristã. Então representa a Cristo. Honra o nome do Senhor. Porque Ele te fez com uma imagem e semelhança. Deu o Filho dEle. Para que eu e você pudéssemos ter uma vida melhor. E o Senhor Jesus quer que nós venhamos morar com Ele. Porque Ele quer que nós venhamos estar onde está. E mais do que isso. A palavra de Deus diz. Que o Senhor, o Pai, vai nos honrar. Ô irmão. Ô. Imagina Deus te honrando. Deus te honrando. Fulano. Por favor. A cadeira aqui de honra. Ô. Só que para isso, meu irmão. Tem que viver a vida de crente aqui. Outra coisa. A palavra do Senhor. Irmão. Deus chamou muitas pessoas para vir na igreja. Ele diz assim. São muitos os chamados. Por que são poucos os escolhidos. Por que são muitos os chamados. Porque tem muito que vai vir na igreja. Não quero falar. Melhor não falar. Mas você sabe que. O motivo que as pessoas vêm na igreja. Vêm na igreja. Para ter uma vida boa na terra. Mas o futuro é no inferno. E muitas vezes o inferno começa aqui. Porque vem na igreja. Simplesmente para tirar proveito. E depois vive uma vida arregaçada. Toda quebrada. Imundiçada. Em casa. Ah. O pastor orou para mim. E minha vida piorou. É claro. Sabe por que que piora? Eu tenho certeza. Que se eu orar para você. E você tiver possesso. Eu tenho certeza. Você vai ser liberto aqui. Só que depois não vigia. Não fecha a porta para o inimigo. Ele volta com mais sete. A sua vida piora sete vezes mais. O pastor orou para mim. Não aconteceu nada. É claro. Não tem fé no seu coração. Você não acredita em Deus. Você é um crente seis horas. Depende da oração dos outros. Você não consegue fazer a sua oração. Você não lê a Bíblia. Fica dependendo da explicação dos outros. Quando tem estudo bíblico na terça-feira. Você não vem. Que crente você é? Que crente eu sou? Irmãos. Nossos filhos são nossos imitadores. Se no dia de culto. Eu vou fazer qualquer outra coisa. O meu filho vai fazer o quê? No dia de culto. Ele vai fazer outra coisa. Se na igreja eu sou um santinho. Mas lá fora eu fico falando um monte de palavrão. O meu filho também vai ceder na igreja um santinho. Lá fora. Cheio de palavrão. Eu tive que mudar muitas coisas na minha vida. Eu tive que abandonar. Eu gostava de jogar bola. O Romário que pregou na sexta-feira aqui. Irmão. A gente jogava amador junto. Mas eu tive que fazer uma escolha na minha vida. Ou a minha esposa. Ou o futebol. E eu meu irmão. Vou dar pensão. Eu vou gastar a minha pensão junto. É com ela. Eu não te... É não. Vou gastar com ela. Jogar bola. Eu jogo no quintal de casa. Às vezes quando. Quebra umas lâmpadas lá. A gente põe outra em volta. Por quê? Nós temos que ter prioridade na nossa vida. A palavra de Deus. No livro de Marcos. Capítulo 16. Versículo 15. Foi colocado. Foi feito ontem. Teve o evangelismo dos jovens. No cruzamento. Carregando uma cruz. Escrevando assim. Foi por você. Jesus te ama. E gritava. E as pessoas da rua. Nos carros. Eu ouvi na filmagem. Eu não pude ir. Gritavam. Glória a Deus. Aleluia. No semáforo, irmão. Os jovens da igreja estão indo. Fazer evangelismo. São jovens. São crianças. Mas se eu pedir para um dos irmãos aqui. Vim aqui. Num dia desse. Para sair comigo. Para entregar folhetos. Será que vai? Eu estou com gastrite na unha. Vai inventar um monte de conversinha. Para não ir. Mas consegue nas festas. Consegue um monte de lugar. Mas fazer evangelismo não vai. Trazer alguém para a igreja. Não traz. Será que você está com medo? Ou eu tenho medo de trazer alguém. E descobrir que eu sou crente? Aquele que se envergonhar do Senhor aqui. O Senhor também se envergonhará dele lá. A palavra de Deus diz assim. Ide por todo mundo. Pregai a palavra a toda criatura. Pregar a palavra. Não é a minha palavra. Mas é a palavra de Deus. Tem muita gente, meu irmão. Que está pregando outro evangelho. Que não é aquele evangelho. Irmão. Se esses dias eu vi aí. O cara pregando que Jesus. Tinha na coroa dele. Três espinhos maiores. Que representavam. Deus Pai. Deus Filho. Deus Espírito Santo. Três espinhos maiores. Na coroa de espinhos. Isso é anátema. É um evangelho. Que não está escrito aqui. Pessoas estão acrescentando coisas aqui. E tem crente. Uh glória. E salve esse sapatinho. Uhul. Não está na Bíblia, irmão. Está acrescentando. Está indo para o inferno junto. Seja cuidadoso. Irmão. Você vai no armário. Você vai no armário. Seu filho está com febre. Aí você vai no armário. Enfia a mão lá dentro. Pega qualquer remédio. E dá para o seu filho. Você enfia a mão lá dentro. Vai. Vai que um diazepam, por exemplo. Dá um grandão daquele diazepam. Dá para o seu filho. O filho vai de Sará. Morre. As pessoas estão aceitando qualquer tipo de evangelho. Que traga emoção. Evangelho tem que trazer razão. Tem que mudar a nossa vida. Quando você vai na escola. Você é um analfabeto. Você sai de lá escrevendo. Porque você se esforçou para aprender. Teve prova. Você aqui na igreja. Você tem que se esforçar para aprender. E você é provado naquilo que você aprendeu lá fora. Primeira coisa é quando o cristão. Eu. Cristão. Pequenos cristos. Começo a passar por uma luta. Dificuldades. Sabe qual é a minha primeira decisão? Não vou mais na igreja. Como se a igreja fosse culpada das burradas que faço. Vai. Arruma um cartão de plástico. Desse que o banco dá. Gasta tudo. E chama a fatura de demônio. Ah. Está possesso aí. Olha aí. Só não apertar o botão de entra meu irmão. É o demônio aí. Já veio para escangaiar. É só não gastar. Faz coisa errada. Depois semeia a semente que não aguenta colher depois. E depois vem o problema. Ah. Por que está acontecendo isso comigo? Olha no retrovisor meu irmão. Vai ver o que fez lá atrás. Olha no retrovisor. Vai ver o que aconteceu lá atrás. Abra no livro de Mateus capítulo 9, versículo 37. Mateus 9. Versículo 37. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui no livro de Mateus. Mateus 9, versículo 37. Jesus falou para os seus discípulos. Jesus então olhou para os seus discípulos. Agora ele ia falar com os seus discípulos. Eu nessa noite dirigido por Deus. Olhei para a igreja. E agora vou falar a palavra que Jesus falou para os discípulos. Discípulos quer dizer alunos. Aqueles que estão sendo ensinados. Então Jesus olhou para eles. Dirigiu-se aos discípulos e disse. A seara na verdade é grande. Mas os trabalhadores são poucos. E ele continua dizendo. Versículo 38. Rogai pois ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos. O que é seara? Vamos voltar lá. O que ele estava querendo dizer? Olha. O trigo já está maduro. Seara é a colheita. Então a colheita já está pronta. O trigo já está maduro. Tem que colher. Mas falta as pessoas que façam essa colheita. E se não fizeram essa colheita. O trigo vai cair e vai se perder. Então precisava arrumar ceifeiros. Pessoas que fossem colher o trigo. Porque o trigo já estava maduro. O que o Senhor está falando para mim e para você? As pessoas aí fora estão necessitadas da palavra de Deus. Mas está faltando quem fale de Deus lá fora. Tem muitos que começar a falar em voz alta. Perto dela. Num banco de ônibus. Num ponto de ônibus. Começar a falar de Jesus. A pessoa fica envergonhada. Eu falo isso porque eu estive em um escritório essa semana. E a pessoa me fez uma pergunta. E eu comecei a responder para ela. E continuei respondendo. E começou a entrar gente. Eu vi que ela queria entrar em algum lugar para fugir de mim. Mas não fugiu gente. A saída é onde eu estava. Eu parei na saída. Ela ficou do lado de dentro. Eu continuei explicando. Porque ela perguntou. Eu não respondo nada. Eu não vou invadir a privacidade. Fui em uma empresa meu irmão. Eu não vou invadir a privacidade. Agora. Não pergunta para mim. Porque se perguntar enquanto eu não terminar. Eu não tiro o pé dali. Não sai. Segura a porta. Expliquei tudinho. Ela. Aham. Aham. Eu falei. Aham. Nada. Não terminei. Peraí. Só estou no meio. Estou no primeiro versículo do Salmo 119. Aguenta aí. Expliquei tudo. Não sei se ela entendeu. Porque ela ficava vermelha desse lado. Depois mudava. Ficava do outro. Ficava mais claro. É que nem as pessoas. Chegam para mim. E falam assim. Osmir. Eu vou. Eu encho a cara de bebida. É. Agora. Manda um filho de Deus desse. Perguntar para mim. Osmir. O que você acha da bebida? Ah. Vou pôr o pé na porta. Senta. Que lá vem a história para você. Não pergunta. Eu não vou atrás de ninguém para ficar cutucando o diabo, meu irmão. Um dia me chamaram. Pastor. Você pode olhar. Orar no centro de Macumba. Eu falei. Não vou orar no centro de Macumba. Se a pessoa de lá quiser converter. Ela vem na igreja. Eu ir lá. Eu não quero me converter aquilo. Então não pergunta para mim. Porque se perguntar para mim. Vai ter que ouvir. E ouvir. O que está na palavra. Porque tem muita gente que dá informação errada. Fala do homem. Fala da carne. E a carne. Milita contra o espírito. A carne gosta de coisa. Irmão. A carne amanhã, segunda-feira. Sabe o que a carne quer fazer? Acordar nove horas. Alguns jovens vão acordar cedinho e já almoça. Porque já acordam na hora do almoço. Está de feira da escola. Fala para o jovem dormir cedo hoje. Fala. Chegar em casa. Fala assim. Dormi. Dormi. Fala. Mãe. Só mais um pouquinho. Eu estou de férias. Ah, vai ficar até mais tarde. Só que vai levantar no meu horário. Está bom? Seis e meia da manhã já. Opa. Abra a janela. Acendo a luz. Não quis deitar na hora que queria? Vai levantar no meu horário. Nos retiros jovens gostam disso. Pastor, que hora que nós vamos dormir hoje? Que hora vocês querem dormir? Ah, pastor. Dura umas três horas. Beleza. Só que vocês vão levantar às seis. Está bom? Seis deram horário para dormir, eu dou horário para levantar. Levantou. Ficava o dia inteiro assim, parecia um zumbi. Na noite seguinte, eu falei, que horário vocês querem dormir? Logo depois da janta. Falei, não vai dar. Depois do culto. Irmão, é assim. Fez. Escolheu. Tem consequência. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente quer fazer coisa errada, mas não quer consequência. disso. Aqui na igreja, eu já recebi algumas pessoas aqui, que vêm orar para mim. Pastor, ai, minha vida está terrível. Não sei o quê. Não sei o quê. Falei, vamos orar para ele. Você tem que parar de pecar, irmão. Ah, não. Parar de pecar, não. Me ora só para tirar a dor. Falei, mas isso aqui não é analgésico, filho. Isso aqui não. Isso aqui é bezetacinho agora para tirar a sua dor. Vamos curar. E para curar, tem que cortar a perna. Ah, não, não, não. As pessoas não querem abandonar o pecado, mas querem se livrar da consequência. Aí não dá, gente. Não tem jeito. A gente tem que pensar nisso. A Seara está pronta. Eu faço uma pergunta para você agora. Para quantas pessoas, nesse ano, você pregou? Nesse ano, para quantas pessoas você falou de Jesus? Ah, eu sou um crente secreto. Tá. A porta do céu também vai ser secreta para você. Você não vai achar. Temos que falar de Jesus. Nós temos oportunidade no nosso trabalho. As pessoas chegam reclamando assim. Ai, minha vida não está bem. Olha, irmão. Eu posso falar um negócio para você? Olha o evangelismo que um conhecido da gente fez. Ele estava evangelizando na cidade. E ele passou para o lugar que tinha uma pessoa ali. Um homem interessado nele. A pessoa veio atrás dele. O rapaz. Ele foi andando. Parou. Ai, o rapaz chegou. Começou a olhar. Oi. E não sei o que lá. Ele falou assim. Desculpa, eu não posso ter nenhum tipo de relacionamento com você. Porque eu já sou apaixonado por um homem também. Inclusive, o homem que eu sou apaixonado, você conhece. Sabe até o nome dele. Me fala, me fala. Chama Jesus Cristo. Irmão, falar de Jesus não importa para quem. Não importa. Todos que estão aí fora precisam de Jesus. E nós somos porta-voz de Jesus. No seu trabalho, as pessoas sabem que você é crente. Na sua escola, eles sabem que você é evangélico. Você quando vai tomar merenda na sua escola, você fala para o amiguinho. Só um minutinho que eu vou fazer uma oração. Senhor, multiplica aqui porque a forma está grande, Senhor. Abençoa aqui, em nome de Jesus, quem trabalhou. Que não falte merenda nessa escola, porque eu gosto demais. Amém. Será que as pessoas oram assim na escola? Quando você vai comer no restaurante, como é a sua oração? É aquela que parece que está tremendo o queixo. Acabou? Baixa a cabeça, Senhor. Muito obrigado. Vai na pizzaria. Baixa a cabeça. Senhor Jesus. Fala com o Senhor. Faz as pessoas verem que você está fazendo a diferença. E se você for na pizzaria e não orar pela comida que você está comendo, vai que o cara consagrou a satanás a comida que você está comendo lá, a pizza. Aquela azeitona, ao invés de você comer a sua corba, vai... Foga com a azeitona. Ora, Senhor. Se a azeitona passar, que ela vai de reto. Hã? Ora. É isso. Você não sabe o que aconteceu lá. Ora. Intercede. É por isso que vai no mercado. Senhor, prepara os preços, Senhor. Que as plaquinhas vermelhinhas estejam na minha frente, em nome de Jesus. Você vai andando pelos carrinhos, dois corredores que a gente não pode passar, de chocolate e bolacha. Esse você passa reto. Pede para Deus preparar. Consagra a comida. Você não sabe quem transportou. Eu não posso falar o negócio que pensei agora aqui, por causa que está gravando. Quero concluir com você aqui. Deus deu uma missão. Ir de por todo mundo e pregar a minha palavra. E diz que a Seara está pronta. O que você tem feito? Qual é a missão que Deus te deu? A sua missão não é igual a minha. Porque a minha é pastorear. E todos nós, pastores ou não, somos evangelistas. Temos que evangelizar falando da palavra do Senhor. Coloque no seu coração de trazer pelo menos uma pessoa para a igreja este ano. Uma só. Se nós contarmos aqui 100, 150, cada um trazer uma vai para 300. Se nós estivermos em 200 pessoas aqui, cada um trazer uma vai para 400. Deus vai estar vendo que você está fazendo isso. Ele vai se agradar. Se alguém perguntar assim, onde você estava ontem à noite? Você pergunta para alguém já desse jeito. Faz uma pergunta. Você saiu ontem à noite? Ah, eu saí, fui não sei aonde. Você ficou olhando para ele assim, olha. E você, não vai perguntar onde eu fui? Eu fui na igreja. Cara, aí ele vai perguntar. Aí você fala, eu fui na igreja. E o pastor estava lá atacado com um cajado. E você vai contar a história para ele. O pastor é doidão lá, mas... Fala para ele, pode te chamar de doido ou não. O pastor é maluco. Pode te chamar, não tem problema nenhum. Ele vem aqui, se você falar, pastor, eu falei que é maluco. Eu vou fazer umas maluquinhas perto dele também. Fala de Jesus. Fala do que... Pergunta para a pessoa onde ela foi, para que ela pergunte onde você foi. Para que você possa ter o que falar com ela. Rapaz, se você soubesse o que aconteceu comigo ontem à noite, tipo sete e meia, entre sete e meia e nove e meia. Ela falou assim, sério? Aconteceu o quê? Fui na igreja, cara. Deixa eu te contar. Senta aqui. Aí. Aí você vai falar que a pessoa pregou. Você não vai falar de você, você vai falar de mim. Joga nas minhas costas isso. Não faz conta e põe nas minhas costas que eu não vou pagar nada não. Mas se você falar que eu preguei, pode falar. Faz isso. Dissemine, ensine sobre Jesus. Ele nos fez imagem e semelhança, nós parecemos com Ele. Ele disse, ide, nós temos que ir. A gente não tem ido. A gente vai em um monte de lugar, mas não cumpre o ide do Senhor. A Seara está pronta. Tem um monte de pessoas que precisam vir para a igreja. Mas a gente, depende só de nós convidar. Uma, duas, dez, mil vezes. Convida. Uma hora ela vai falar assim, eu vou lá, não estou aguentando mais a pessoa me chamar. Eu vou uma vez. Aí vem aqui o Espírito Santo e fala com ela. Então, vamos lá.